Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do canal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo com você e sua família. E me conta, você sabe quais são os primeiros sinais de câncer do pâncreas? Quer saber como se prevenir dessa doença? Então preste bastante atenção no vídeo de agora, porque nós vamos falar sobre os seis primeiros sinais de alerta de câncer de pâncreas, que talvez seja aí o câncer mais letal que nós temos. O que é mais grave. E fica até o fim, porque eu deixei o sintoma mais perigoso para o final. Antes de começarmos, curta o vídeo, deixe seu joinha, porque assim o algoritmo do YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. E aí você pode fazer com que uma pessoa que sinta esses sintomas se toque que talvez esteja com algum problema, e aí busque ajuda e consiga se tratar rápido o suficiente para ser curado. Então você, curtindo esse vídeo, você pode ajudar a salvar a vida de uma pessoa. Também se inscreva em nosso canal, o botão preto escrito aí, inscrever-se. Está bem aqui, se não me engano, na verdade está aqui o botão de se inscrever. Então se inscreve aí e também ativa o sino das notificações. Se você for uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, que quer ter uma vida melhor, uma vida com mais disposição, com mais energia, você se inscreve. Se você quiser ter uma vida ruim, você não se inscreve, porque esse canal não é para você. E também compartilhe esse vídeo. Compartilhar esse vídeo é um ato de amor. Então bota lá nos grupos de WhatsApp, manda para o pai, para a mãe, para a tia, para a namorada, para o marido. Manda para todo mundo. E me conta, você já teve algum problema no pâncreas? Conhece alguém que teve? Compartilhe a sua história conosco. E também me diz, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, o pâncreas é um órgão muito importante para o nosso corpo. Ele está localizado na parte superior do abdômen, atrás do estômago. E ele tem funções endócrinas, ou seja, ele produz hormônios, e também tem funções exócrinas, produzindo enzimas digestivas que são liberadas no nosso intestino, sendo uma parte muito importante do nosso processo de digestão dos alimentos. E as células do pâncreas, elas produzem insulina e glucagon, que são dois hormônios. A insulina controla os níveis de açúcar no sangue, promovendo a absorção de glicose pelas células, inibindo a glicogenólise, ou seja, reduz a produção de glicose pelo fígado. Porque o fígado, ele estoca glicogênio, e a partir do momento que a gente esteja precisando ali de glicose, pode ocorrer a glicogenólise. E por outro lado, ao contrário da insulina, o glucagon aumenta os níveis de açúcar no sangue, ao estimular a glicogenólise. Então a insulina inibe a glicogenólise, e o glucagon estimula a glicogenólise, aumentando assim a liberação de glicogênio estocado no fígado. E como eu falei aqui, o pâncreas é muito importante pra gente, porque ele é fundamental pro equilíbrio metabólico do organismo, e também é indispensável para a digestão adequada dos alimentos. E a disfunção pancreática? Problemas no pâncreas podem causar, por exemplo, diabetes méritos, pâncreatite, câncer do pâncreas, que é justamente o nosso assunto principal do vídeo. Então quais são os primeiros sinais e sintomas de câncer no pâncreas? Que você precisa estar alerta, ficar ligado, para não deixar o problema evoluir. E esses alertas que eu vou trazer agora, eles servem também para outras doenças. Então se você apresentar qualquer um desses sintomas, é muito importante que você busque atendimento o mais rápido possível. Porque quanto antes a gente agir para combater a doença, maiores são as nossas chances de cura. Então vamos lá. Os três primeiros sinais e sintomas, vou falar de uma vez só. O 6, sintoma 6, sintoma 5, sintoma 4 são perda de peso, perda de apetite e fadiga. Por quê? Porque com a diminuição, digamos que o seu pâncreas não esteja funcionando bem. Ele não funcionando bem, o que a gente falou? Ele produz enzimas digestivas. Se ele não funciona bem, ele não produz tantas enzimas digestivas assim, que isso gera má absorção de nutrientes pelo organismo, ocasionando a perda de peso. Além disso, havendo a diminuição da produção de insulina, também há uma dificuldade de trazer glicose para a célula. Como a gente falou, a insulina, ela leva a glicose para dentro da célula. Se a gente não consegue levar a glicose para dentro da célula, essa célula vai ficar sem energia. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai se sentir cansado. A gente vai ficar fadigado. E além disso, um sintoma, na verdade um sinal, muito comum em cânceres, em doenças neoplásicas, né? Doenças neoplásicas são um outro nome para chamar de câncer. Então, um outro sinal de doença neoplásica é o que a gente chama de síndrome consultiva, que é a perda de 10% do peso corporal em 6 meses. Ou seja, um exemplo aqui, digamos que você tenha 60 quilos. Se em 6 meses você perdeu 6 ou mais quilos sem ter mudado sua dieta, sem ter aumentado o nível de atividade física, sem ter desejado perder esse peso, é melhor você procurar um médico e investigar melhor qual é a causa dessa perda de peso, tudo bem? O nosso terceiro sintoma, estou fazendo na ordem decrescente, né? Uma contagem regressiva. Nosso terceiro sintoma é a dor abdominal ou dor nas costas, que costuma ser em aperto ou em pontada. E aí fica aqui o aviso também para você prestar atenção no seu histórico familiar. Então, se você tiver histórico familiar de câncer de pâncreas ou de outros tipos de câncer, se você estiver sentindo dores, ainda mais se você for, se estiver numa idade mais avançada, a partir dos 45, 50 anos, você também deve procurar um médico para avaliar o que pode ser essas dores. Então, a partir de certa idade, a gente já faz o rastreio de alguns tipos de câncer. Não é o caso do câncer de pâncreas. Mas, de qualquer forma, se a gente fizer um hemograma, se a gente colheu uma história, fizer uma anamnese direitinha ali em você, é capaz de a gente pescar alguma coisa e investigar melhor. E, se Deus quiser, não vai ser nada, mas é sempre bom estar ligado, estar por dentro do que está acontecendo com o seu corpo. Por isso é muito importante que você consulte o médico regularmente para estar lá conversando sobre o que está acontecendo, se algo te incomoda, se está tudo bem, se há a necessidade de fazer algum exame complementar, mas é sempre bom estar em contato com o seu médico. Ok? Se você não tem médico, agora você pode ter. Você pode simplesmente se tornar cliente da Rio para ter acesso ao amigo médico, 24 horas por dia, um médico ao seu dispor, que às vezes, muitas vezes, esse médico sou eu, inclusive. Primeiro mês é grátis e, a partir do primeiro mês, apenas R$19,90. Vou deixar aí o link na descrição, caso você queira. Nosso segundo sintoma são náuseas e vômitos, que também indicam a má absorção dos alimentos por conta da diminuição do prejuízo à produção, à síntese de enzimas digestivas. Sem essas enzimas, a gente acaba não fazendo a digestão da forma adequada. E o nosso primeiro sintoma, como eu falei, que é o sintoma mais perigoso, por quê? Porque, provavelmente, ele já demonstra um certo avanço da doença. Essa doença acometendo outras estruturas, o que é um sinal de mal prognóstico. E esse sinal, não é um sintoma, é um sinal, é o que a gente chama de icterícia, que é o amarelão, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados. E ele indica o acometimento das vias biliares. As vias biliares, elas transportam a bile produzida pelo fígado até o intestino delgado para fazer a digestão de gorduras. E quando a gente tem uma obstrução da passagem de bile, ou seja, esse ducto que leva a bile do fígado até o intestino, ele passa muito perto do pâncreas. Então, se tiver uma massa crescendo no pâncreas, possivelmente, essa massa obstrui a passagem e impede essa bile de passar, gerando a colestase, colestase, que é a interrupção ou diminuição do fluxo de bile por qualquer que seja o motivo. E aí, essa colestase acaba gerando a icterícia e também gera prurido, gera coceira, que também é um sinal, na verdade, um sintoma muito comum em casos, em doenças que cursam com colestase. Mas e aí? Como prevenir o câncer de pâncreas? Existem algumas pessoas que falam, que dizem, que defendem a dieta cetogênica como uma forma de prevenir o câncer de pâncreas. O que é a dieta cetogênica? É uma dieta rica em gorduras, moderada em proteínas e pobre em carboidratos. No entanto, os estudos que associam a dieta cetogênica à diminuição do risco de câncer de pâncreas, eles são pouco conclusivos. Os estudos são poucos e também não são tão conclusivos assim. Então, o que a gente sabe bate um martelo que previne mesmo o câncer de pâncreas? Vamos lá, você tem um estilo de vida saudável, principalmente, não fumar e não beber. E a partir do momento que você tiver um estilo de vida saudável, você também vai reduzir a inflamação do seu corpo, porque uma pessoa sedentária, ou seja, uma pessoa que não faz atividade física, automaticamente, é uma pessoa inflamada. da mesma forma que uma pessoa acima do peso também é automaticamente uma pessoa inflamada. E essa inflamação crônica de baixo grau que nós chamamos essa inflamação que acontece, que acomete as pessoas com sobrepeso e as pessoas sedentárias, essa inflamação crônica de baixo grau ela é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, inclusive, o desenvolvimento do câncer de pâncreas, como a gente falou aqui, é um dos cânceres mais letais que existem. É difícil tratar o câncer do pâncreas, muitas vezes é tarde demais para fazer alguma coisa e aí, infelizmente, resta só esperar e confortar o paciente para que ele não sofra ainda mais com o problema. Se você não sabe como reduzir a inflamação do seu corpo, como ter um estilo de vida saudável, como diminuir a bebida, como parar de fumar, eu recomendo fortemente que você leia o meu livro O Código da Longevidade que custa apenas R$25,90 e tem o passo a passo completo para você transformar a sua vida para melhor e introduzir hábitos saudáveis na sua rotina, no seu dia a dia que vão melhorar muito a sua qualidade de vida, a sua saúde e te dar mais energia e mais exposição. Vou deixar o link também na descrição para você comprar o seu livro e se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Então, o risco é todo meu. Beleza, pessoal? Antes de eu me despedir, eu peço que você me siga nas redes sociais, instagram, arroba joomegobbs, que não estou mexendo muito lá, mas vou voltar a mexer um dia. se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Estamos vendo muitos novos espectadores, mas muita gente não se inscreve no canal. Poxa, pessoal, não custa nada. Se inscreve aí no canal, é legal ver o número de inscritos aumentando e você não tem nada a perder, você só tem a ganhar porque vai estar entrando em contato com informações de altíssima qualidade e embasadas nas melhores evidências científicas disponíveis. Antes de você ir embora do canal, não vá, assista nossos outros vídeos e deixei aqui duas sugestões para você. Esse aqui sobre alimentos perigosos, alimentos que podem te matar. Então, aí, uma forma de você se prevenir do câncer de pancas, tendo uma alimentação saudável. E aqui também, o que acontece com o seu corpo se você parar de comer açúcar. Açúcar, como a gente sabe, é inflamatório. o que a gente falou aqui, que reduzir a inflamação reduz também o risco de ter câncer de pâncreas. Então, assista esse vídeo e continue a sua jornada aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço para você e para a sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.